10 minutos Maldi, o recorreu da minha mão Se vocês marcassem aí, chatarão Ih, caralho, aqui atrás, porra Ô, menino O que é isso? Meu cabrinho Vamos botar lá, sempre Fazer um cabrinho Vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar de um time aí Comece Tô, mestre. Tô, mestre. Tô, mestre. Tô demorando, saco. Vem, 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 vem. Deixa que é fora. Quem é? Quem é que vai atacar? Quem é? Quem é que vai na tac agora? Se errou, não me diga Um, dois, três Seis, três, né? Seis, quatro Seis, três, viu? Mas, cuidado, não, não, não Isso é inteligente, rapaz Isso é inteligente Cê tá sério Eu dou cinco de vantagem Não bate Vamos virar Eu vou atacar um pouco Vamos lá Pode Vamos lá Vamos lá